Esse rito romano antigo, para nós, como maronitas lá no Líbano, é igual. Nós vivemos sempre sem saber, sem conhecer. Nós conservamos esse rito, os padres, os bispos de lá, a tradição da cultura dos monges também. É o mesmo, acho. É evidente. A igreja não pode perder as suas raízes. Aquilo que foi bom durante muitos séculos na igreja não pode ser ruim de uma hora para outra. E assim como a gente conserva essas tradições na família libanesa, tradições de culinária, tradições de costumes, principalmente as tradições que são ligadas à nossa fé. O ritual é uma expressão da nossa fé. E quanto mais a gente conserva aquele ar de sagrado, aquele ar de mistério, aquilo que mostra a nossa ligação com Deus. Mesmo que a gente não entenda tudo. Se você assistiu a missa em latim, você não entende todas as palavras. Como também assistiu a missa no rito maronito, você pode não entender tudo, mas sabe que é algo sagrado. Eu gosto muito de citar o exemplo aqui no Brasil, quando o Brasil foi descoberto, vieram os portugueses, e foi a primeira missa no Brasil, que foi em latim, evidentemente. Então, diz o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da frota de Cabral, que fez o relato de como aconteceu aquilo ali. Então, ele conta que tinha um grupo de índios que estavam ali assistindo aquele cerimonial todo, sem entender nada. E chegou um outro grupo de índios. Aí, esse índio fez sinal para eles, apontou para o altar e apontou para cima. Só isso, olha. Para mim, o melhor comentário da missa é esse. Aquilo que está acontecendo ali é o reflexo lá de cima. Então, é o contato da terra com o céu. Então, fica quieto, ajoelha aí e presta atenção. O índio, sem falar nada, foi o melhor comentarista de missa. Então, é isso. É o mistério que acontece. E estava comentando sobre também o coral das crianças. Ah, sim. Temos o coral, exatamente. O coral, porque as crianças também gostam disso, e cantar na igreja. Eu fiz músicas, não só música da igreja religiosa, como canções também que eles gostam de cantar. Estilo do padre Mansur, Labaqui. Aliás, tem várias músicas dele que eu fico escutando. E são interessantes também para o pessoal cantar aquelas tradições e manter aquele espírito alegre. E as crianças também têm uma coisa de cultura e de bom nível. E faz a composição. Também. Esse CD são só músicas que eu compus. Mas músicas de crianças, simples, não é? Simples, mas que dá para eles também o sentido da fé. Ah, claro. É, não é fácil. Claro. Tudo que nós fazemos é para isso, afinal, né? Dentro da tradição da igreja também, temos a espiritualidade maronita que se mostra dentro de um ícone. Vamos ver, nós juntos também, um ícone. Consagração da igreja Consagração do ícone da igreja é uma história literal. Antiótine é uma representação bíblica da igreja. A arca de Noé, a escada de Jacó, o tabernáculo de Arão, as filhas do rei e de Davi, a igreja de Bósson de Cristo, sacerdote no altar dos mistérios. A próxima linha acima representa a história do Antigo Testamento do povo de Deus. Adão e Eva e do anjo que guarda a árvore da vida. Três patriarcas e com Moisés. A lei no Monte Sinai. No centro do Velho Testamento são os lugares sagrados de culto. Tabernáculo, a Arca da Aliança e do Templo de Salomão sobre Elias. Os profetas maiores e menores, Davi e Salomão, que são reis. Terminando com João Batista. No centro do ícone é retratada a crucificação, em estilo sírio, o segundo Adão que derramou seu sangue para trazer a salvação para os filhos e filhas do homem. Erguendo-se acima da cruz, é o símbolo da trindade, ladeado pelas línguas de fogo que representam o Pentecostes e o nascimento da igreja. A direita está representada a una, santa, católica e apostólica igreja de todas as idades e todas as nações, lideradas pelo apóstolo Pedro e Paulo, os grupos de apóstolos, os mártires e os confessores e toda a comunhão dos santos. Para a esquerda é a igreja apostólica de Antioquia, especificamente a Sírio-Antioquia, igreja maronita. Mostrando os padres da igreja síria, o fundador e as pessoas da igreja maronita. Acima da igreja de Antioquia é o emblema do patriarcado maronita, o mosteiro de São Marom, ao lado do rio Oronte, o cedro e montanhas cobertas de neves do Líbano, o posto e a árvore da vida, com doze frutos para a cura das doze tribos e sete frutos para os sacramentos da igreja. A partir do trono de Deus, acima corre o rio da vida, a montanha, nuvens, tempestades, relâmpagos e fogo retratam a teofania, a manifestação visível de Deus ao homem. As cores são simbólicas, de ouro para a eternidade, divindade o azul para o céu, e a luz é eterna, vermelho para o martírio e realeza, branco para a pureza e verde para a criação. O sol com doze estrelas representa a igreja do Novo Testamento com os doze apóstolos. A lua e as doze estrelas suporte para a igreja do Antigo Testamento e os patriarcas. O sol também é um símbolo de Cristo e da lua um símbolo de Nossa Senhora. Na parte superior do ícone, somos levados para a glória final, subindo a igreja. Como a Nova Jerusalém, a eterna noiva de Cristo, a quem Cristo vier em sua glória, acompanhado de toda a milícia celeste, os querobins e os serafins para fazer sua morada para sempre. Vamos continuar com o Dom Rifan a linguística. Ele é descendente. Ele foi ao Líbano. Aprendeu uma palavra lá? Bom, para nós é tão difícil, não é interessante. A gente fala várias línguas, mas o árabe é brincadeira. Aliás, aquele dia lá na missa, eu aprendi as palavras da consagração e ensinei aos bispos. Mas é em aramaico. Bom, aprendi Mapsut, Nuskurala, essas coisas assim, você já aprendi. Vamos ensinar agora ao povo da Kansanova. Nuskurala, graças a Deus. Graças a Deus. E Mapsut? Mapsut. Vai bem, não é? Vai bem, contente, alegre. Isso. As duas palavras. Pelo menos essas duas. É, basta. Nuskurala, graças a Deus. Graças a Deus. E Mapsut, está contente. Alakbir. 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 Deus é grande? É grande. Alakbir. Está vendo? Alguma coisinha. Vou aprender mais com o D. Edgar. Se Deus quiser. Vamos lá, conhecer o Líbano mais. Visitar mais o Líbano. Se Deus quiser. Deus quiser. E D. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de rever aí. Um abraço para todos os libaneses. e continuem guardando essas boas tradições cristãs maronitas. Principalmente a fé cristã e as tradições da família, o amor da família. Uma das características da família libanesa, o amor da família, a hospitalidade, a alegria de viver e sabendo que nós temos a fé cristã. Está certo. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos que estão assistindo o programa Memórias do Líbano, todos que estão apoiando a televisão da Cansa Nova, a missão da Cansa Nova e a comunidade da Cansa Nova. Que Deus abençoe todos vocês. Dá para nós a benção final. Então, pela intercessão de Nossa Senhora do Líbano, de São Maron, de todos os santos, a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.